Três Turismo Track, estamos aqui em cima do vagão fechado, nós temos o Hup, que é o vagão embaixo, deságua, o Hup é para lá, entendeu? É esse mesmo aqui, o Hup aqui, o vagão Hup aqui, entendeu? E esse é o fechado, esse também abre por cima também, mas esse aqui geralmente. Nós temos uma BBX ali, ai caramba, desculpa aí, temos uma BBX da FCA, que é a área da UIFS, aqui em cima, e nós estamos aqui em cima, a verdade está em cima, JP Remota ali, pensando na morte da Bezerra, estação ferroviária de Jabaité, Viana, antigamente chamada de Jabaité, olha os detalhes do telhado. Mostrar os detalhes do telhado para vocês, estação de 1895, feita pela Estrada de Ferro, Sul do Espírito Santo, e depois arrematada pela Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, olha a plataforma, hoje em dia está assim, o prédio não é original, era em madeira, devido ao desmanche de duas estações, o Poço Telégrafo de Pedra dos Ventos, que é lá, nesse sentido, Poço de Pedra dos Ventos, e também o outro, que é a antiga estação ferroviária do Jucu, entendeu? Com o desmanche das duas, que eram de madeira, serviu para a reforma dessa estação, para depois virar um prédio de alvenaria, igual é hoje, prédio de cimento, reboco e tudo. Estamos aqui no pátio da estação, aqui nós temos jacarés, AMVs, aparelho de movimentador de via, olha só, mais uma, mais uma via, uma, mais outra, aqui tem uma, duas, três, quatro, com a principal aqui, quatro com a principal, ali tem cinco, e essa aqui, margê, onde está o trem, a Maria Fumaça Antiga. A Maria Fumaça é qual mesmo, GP? Não, não, qual especificação técnica dela mesmo? 062. Olha lá galera, a Maria Fumaça lá, entendeu? Show de bola, né? Esse é o vagão plancha, todo deteriorado, infelizmente é assim que é deixado o material cara da rede, hoje em administração da FCA, fazer o que, né? E estamos em Viana, Viana sede, casa de turma do lado, essa casinha aqui do lado, entendeu? E nós estamos aqui com a parte aqui da área de embarque e desembarque da estação. Pra cá é sentido Vitória, sentido Vitória, primeiro Cariacica, Vila Velha, aí a gente denominava estação ferroviária, né? De Vitória, porque Vitória devido a ser uma ilha e por ser capital, aí por isso que eles colocam até hoje, que no Espírito Santo é dessa maneira. Ficamos aqui nessa belíssima tarde aí, ó, de terça-feira e vamos que vamos aí com vocês, estação ferroviária, visite Viana, visite estação ferroviária de Viana, abraço, turismo treco, nós estamos juntos aí nessa pegada aí. Amamos ferro treco, apaixonado por três.